Sabe aquela sensação que uma crise de pânico vai acontecer, mas ainda não aconteceu? Aquela sensação que ela está chegando, que daqui a pouco é possível que aconteça e você não sabe o que faz, começa a te gerar palpitação, aquele medo vai crescendo e vai gerando em você uma angústia tremenda? É disso que a gente vai falar agora. O que fazer nessa situação? Em primeiro lugar, eu queria dizer seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se é a sua primeira vez aqui nesse canal. Eu sou médica-psiquiatra, sou doutora Ana Luiz Aguiar e a gente conversa sobre isso aqui em diversos vídeos. Se você chegou aqui pela primeira vez para tirar uma dúvida como essa, tem diversas outras sobre as quais eu já falei aqui. E você que já faz parte, é muito bom ter você aqui nesse vídeo novamente se não está com o sininho ativado. Clica aí no sino para que as notificações sejam enviadas a você quando um novo vídeo entrar no ar. A sensação de que uma crise vai acontecer é muito ruim, né? Muitas vezes você está preocupado com alguma coisa, algo está inquietando você e começa a tomar o pensamento, a invadir com uma série de informações extras que sequer fazem parte daquela preocupação. E aí você vai pensando e aquilo vai crescendo, vai tomando forma, parece que vai ser uma avalanche sobre você até o momento que a crise vai acontecer. Junto com isso pode acontecer um arrepio, sabe aquele arrepio que vem aqui nas costas? Dá às vezes até uma sensação de frio, de mãos geladas, de coração palpitando, dá uma sensação estranha. Algumas pessoas podem até sentir uma tonturinha. Ela sabe que não é uma crise de pânico ainda, mas ela está ativada. Ela está começando e provavelmente ela vai ter, porque na maioria das vezes a pessoa sabe, quem já teve uma crise sabe, mas ela estava pensando em algo que começou a fazer isso tudo crescer. Eu não estou dizendo que para uma crise acontecer a pessoa precisa ter um gatilho evidente, como um pensamento, uma preocupação. Ela pode acontecer sem que isso esteja presente, mas muita gente sente isso, de estar preocupada com algo e repentinamente aquilo vai tomando você de preocupação. É nesse caso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Se você já me viu falando sobre a crise em si, você já deve ter ouvido falar de que a gente não fica resistindo à crise quando ela já está acontecendo. Se você lê o meu livro, Ansiedade Controlada, em que eu falo de diversas coisas lá, inclusive alimentação, opções naturais e tudo, tem uma opção lá, uma parte, que eu falo sobre o que fazer na hora da crise. E você deve ter visto, se você leu, que eu digo tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então a gente deixa a crise acontecer e lida com ela. Mas aqui nessa opção, naquilo que eu estou falando para vocês, a gente vai resistir. Mas a gente vai resistir de uma forma diferente. A ideia é que quando você começa a ser tomado pelo pensamento que não é uma crise ainda, mas tem uma sensação que ela vai acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é lidar com dados da realidade. O que significa lidar com dados da realidade? Significa provar para você que você está certo em cima do seu medo. Você está com medo de algo acontecer, ou mesmo de ter crise, ou que aquilo que você está preocupado aconteça, a execução de tal coisa aconteça, que você receba determinado documento, que alguém esteja doente, ou que alguém tenha se acidentado, que você vai criando essa ideia, em que alguém está contaminado por alguma coisa, são diversos pensamentos catastróficos que em uma situação ansiosa a pessoa constrói. Acredito que você pode já ter me ouvido falar essa expressão, pensamentos catastróficos. Na hora que você vai sendo tomado, o pensamento vai só construindo ideias muito negativas, do pior que vai acontecer. Nessa hora, você vai se questionar, e você vai dizer, no meu caso, aí eu estou achando que isso vai acontecer, certamente eu vou ser demitida, tenho certeza que isso vai acontecer, porque aí está a Ana. Prova para você, com algum dado, de que isso vai acontecer. Me prova que você está certa. Com dados reais que isso vai acontecer. Essa é a hora que você breca para você. Vamos lá. Ai, vai acontecer, com certeza isso vai dar errado, porque aquela coisa que você está construindo, tá ok, vai dar errado, tá, me prova. E aí, você vai para si mesmo dizer quais são os dados reais que você tem concretos de que aquela afirmação que você está fazendo para você está correta. Dados reais. Por que eu estou falando de dados reais? Porque o nosso medo constrói dados, constrói possibilidades que não são dados da realidade. São dados da construção irreal de medo. e pode construir qualquer coisa. Por isso que nós temos que puxar e trazer números, dados concretos, informações reais. E depois que você disser para você quais são os dados reais que provavelmente você não tem, você vai respirar. E você vai respirar da maneira que eu vou te dizer. Eu já falei sobre essa respiração em um outro vídeo, mas aqui eu vou fazer junto com você. A principal coisa é a gente não iniciar uma crise. Porque esse vídeo é para iminência de crise. Para a gente não iniciar uma crise, a gente tem que brecar toda a cascata que acontece em uma crise. como a gente breca. Estimulando receptores GABA, que são os nossos receptores de inibição do nosso neurotransmissor de inibição, que chama GABA. E a gente faz isso através de uma respiração controlada. Nós vamos fazer aqui, eu convido você a fazer isso junto comigo, porque eu quero muito que você aprenda para que numa situação dessa você saiba o que fazer. E não se sinta desesperado no lugar que você estiver ou mesmo em casa de que não há nenhum artifício ou nenhuma estratégia que você possa adotar. Tá? Você vai sentar onde você estiver e se você estiver num lugar que não dá para sentar, você pode parar para fazer isso. Tá? Não precisa necessariamente fechar os olhos, mas em casa se você puder aí sim você fecha os olhos, mas é bem prático você fazer isso em qualquer lugar. Nós vamos inspirar por mais ou menos quatro segundos, nós vamos parar por dois segundos e expirar, fazer todo o esvaziamento pulmonar. Não precisa ficar preocupado necessariamente com a quantidade e com os números. Você vai inspirar conforme eu te oriento, mas aí no dia que você estiver fazendo na sua casa você atinge toda a capacidade pulmonar para por dois segundos e expira. Uma informação muito importante que eu sempre digo antes de fazer a inspiração é que você não deve elevar os ombros, tá? Essa elevação de ombros dificulta a sua inspiração, dificulta atingir toda a capacidade pulmonar da inspiração e não vai atingir o objetivo que a gente quer. Então, não é para fazer assim. Certo? Isso é ruim para você. Você vai acabar hiperventilando que é aumentando a frequência da respiração e ficar muito tonto ou muito tonta. Então, isso você não vai fazer, tá? Você vai inspirar fazendo com que o seu abdômen destenda e volte uma respiração abdominal. Ele destende porque a gente tem um músculo abaixo do pulmão. O Bruno vai mostrar para vocês aqui como que isso acontece, tá? Tem um músculo, o diafragma, que se expande na inspiração e isso é o que faz com que o pulmão enxadear. Então, se você faz assim, isso não acontece. Quando você faz abdominal, isso acontece, tá? Então, vamos agora. Dei um sinal para o seu pulmão que isso vai acontecer. Agora sim, você pode respirar fundo da maneira como você quiser. Faça isso junto comigo agora em uma cadeira confortável. Para de olhar os comentários nesse momento. Pare de olhar outros vídeos aí que você vai ver depois, que eu sei que muitas vezes a gente perde a atenção e foca aqui naquilo que eu vou te ensinar a fazer, tá? Vamos lá. Inspira. Um, dois, três, quatro. Para. Expira. Pode fechar os olhos. Inspira. Um, dois, parado. Agora, expira. mais uma vez, sem levantar os ombros. Eu não estou contando, contei apenas a primeira vez. Vamos lá. Inspira. Para. Para por dois segundos e solta. Vamos fazer mais uma vez e eu não vou falar nada, ok? Vamos lá. Inspira. Inspira. Bom, quando você estiver na iminência de uma crise, quando você está achando que algo vai acontecer, quando os pensamentos catastróficos invadirem você, quando eles tomarem o seu pensamento e você achar que está sufocada e que está começando a ficar inclusive sem ar, você vai dizer, prova para mim que você está certo, lida com dados da realidade e depois que você tiver esses dados que não são evidentes, você vai parar e dizer, peraí, eu vou respirar. E respirar dessa forma, pode fazer cinco ciclos desse, você faz isso cinco vezes, cinco inspirações, cinco paradas e cinco expirações e acredito que você vai se sentir com muito mais tranquilidade, com muito mais calma para pensar e para fazer o que você tem para fazer na sua vida, no seu dia e seguir o dia com muito mais tranquilidade. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, clica no curtir e compartilha com alguém que você acredita que vai ajudar, que precisa acalmar um pouco mais e saber o que fazer quando estiver se sentindo assim. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!